Chegamos de novo, gente, aqui no canal mais louco do YouTube. E hoje eu quero falar sobre por que os gatilhos só funcionam para o mal. Direto a gente vê pessoas falando assim, ah, eu tô tendo uma crise de ansiedade, é porque teve um gatilho. Eu ouvi uma notícia e eu fiquei, ah, e aquilo me deixou desesperado. Olha, eu tô comendo demais. Por quê? Porque teve um gatilho, eu ouvi uma cena na TV do povo comendo, aí eu resolvi comer. Ah, eu tô com insônia. Por quê? Porque teve um gatilho que ativou esse meu lado desperto e eu não tô conseguindo dormir. E é uma coisa engraçada, gente, porque eu cresci no mundo que não tinha negócio de gatilho, não. A gente assumia, a gente falava assim, ah, eu fiz isso mesmo. Mas hoje, as pessoas hoje descobriram que existe esse tal desse gatilho. O que seria o gatilho? Tem uma arma pronta, mas a arma não atira do nada. Você vai lá e puxa aquele gatilhozinho que é a gota d'água. É a gota d'água. Agora, uma curiosidade, gente, que eu não entendo. Já ouvi esse trem de gatilho, já li, já vi na televisão, já vi tudo pregação sobre isso, mas eu não vejo gatilho pro bem. Eu nunca vi uma pessoa virar e falar assim, deixa eu te falar um negócio. Eu vi um sermão, rapaz, e foi um gatilho, e eu saí evangelizando igual doido. Aqui, pastor, eu vi fulano de tal se arrebentar na vida sexual dele, na vida sentimental dele. Aí aquilo virou um gatilho. E sabe o que eu fiz? Abandonei a pornografia, abandonei a mentira, abandonei... Não, a gente não tem gatilhos do lado do bem. Por que que os gatilhos só funcionam do lado do mal? Por que que aquilo que acontece, uma má notícia, deixa a gente ansioso? Mas uma boa notícia, uma leitura bíblica, não funciona pra estartar um negócio bacana na gente. Nós temos esses gatilhos do mal que estão sempre prontos pra tirar. Mas e os gatilhos de Deus? E as coisas que Deus faz pra nos colocar realmente começando a viver novos hábitos e novos projetos que Ele tem pra nós? Quem sabe Deus tenha até desencadeado algumas coisas na minha vida e na sua, mas a gente não presta atenção. Quem sabe a gente vê uma mensagem no Instagram que Deus queria que servisse pra nos despertar, mas passa batido. Os gatilhos do bem passam batido. O sermão do pastor passa batido. O elogio de alguém passa batido. A leitura de um livro não muda a nossa vida. O que que muda? O que que mexe com a gente? Coisa ruim. Coisa ruim, má notícia, né? Aconteceu alguma coisa ruim e aí eu estou mal porque algo aconteceu que desencadeou no gatilho que me levou a fazer isso que eu fiz de errado. Chega, gente. Chega. É hora de assumirmos responsabilidades. Não dá pra ficar culpando gatilho de nada, não. Quem eu sou aqui hoje, assentado, é resultado das decisões que eu tomei lá atrás e dos relacionamentos que eu fiz lá atrás. e a pessoa que você vai ser daqui a cinco ou dez anos é resultado das decisões que você vai tomar hoje, dos relacionamentos que você vai construir hoje e dos livros que você vai ler hoje. Acabou. Não tem esse negócio da gente ficar... Não. Eu vou culpar um gatilho, eu vou desculpar o outro gatilho. Não é negócio de gatilho, não. Não é negócio de gatilho, não. Tá aqui a palavra de Deus. A Bíblia diz. Eu coloco diante de vós a vida e a morte. Escolhe hoje a vida pra viver ou a morte pra morrer. Escolheu a vida, vai viver. Escolheu a morte, vai morrer. Tá aqui. Nós sabemos o que temos que fazer. E não tem esse negócio de... Ah, e se o gatilho... Se o gatilho vier, desfazem ele, poxa. Fala Jesus, ó. Eu não vou viver esse trem de gatilho. Eu vou viver pro Senhor. E eu vou te servir. E os gatilhos que vão funcionar na minha vida é a minha responsabilidade assumida aqui diante do Senhor de ser uma nova pessoa e de agir de forma diferente. Deus, eu abençoo cada pessoa que me assiste. E que está aqui hoje dizendo Ai, tantos gatilhos me comandam. Não. Nós temos que assumir nossa responsabilidade. Nós somos gente. Nós tomamos decisões. Nós erramos e nós acertamos. E nós estamos aqui pra pedir ao Senhor perdão e um recomeço. Faz isso na vida de cada um, de cada uma, Pai. Inclusive na minha. Em nome de Jesus. Se você gostou da palavra de hoje, deixa um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Passa na loja do Lucinho. Olha que livrão que está lá. Um cristão em uma sociedade não cristã. Esse livro do John Stott vai te abençoar muito sobre temas muito polêmicos nos nossos dias. Comprando na loja do Lucinho acima de 140 reais você ganha o frete grátis pra todo o Brasil. E quem sabe você também não vai com a gente em 2022 para Israel. Teremos duas caravanas com a minha família. A primeira em abril passando por Atenas, Israel e um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas. e a segunda em outubro indo para o Egito e para Israel. Acesse a viagemcomlucinho.com.br pra saber informações e vem com a gente que vai ser a melhor viagem da vida. Beijo e até amanhã.